E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje eu vou pra mais um vídeo de unboxing digital, cara, porque eu tô aqui na minha conta da Pokémon Company e basicamente eu tenho várias moedas sobrando e tipo isso daqui é porque eu jogo muito, muito, essa conta ela fica parada, a gente não consegue fazer muita coisa, porém a gente pode tirar a prova real de alguma outra coisa também, pelo menos eu tive essa ideia aqui de última hora, achei que seria um vídeo interessante. Eu abri 3 Booster Box nacional, 3 Booster Box nacional, vamos ver agora como seria se fosse 2 Booster Box em inglês, vamos comprar 10 Boosters esse daqui inteiro, 2 Booster Box, 72 Boosters de 10 cartas e ver como que a gente sairia pra ter um comparativo de loot e uma coisa também muito importante, tem muita gente que acredita que os Boosters da loja que são comprados em moeda, eles tem um loot um pouco mais favorável, saem cartas ultra raras com um pouco mais de facilidade, se isso é verdade ou não, a gente vai fazer um teste agora, tipo na minha opinião é meio que uma loteria, ele é um Booster que é sim a mesma coisa, mas se você é supersticioso e acredita nisso, vamos ver se aqui a sua superstição cai por terra ou se realmente vai dar meio que mais ou menos certo, o que eu consigo fazer é trocar por essas 2 Booster Box simbólicas aqui, finalizar, eu tenho muita coisa, já disse que eu ia fazer um unboxing um dia, tipo né, de brincadeira aqui com as coisas de coleção dessa conta, a gente pode fazer por aqui um dia, vamos lá, lado a lado eu tenho tipo, muito baú, quase 200 baú, 8 baú desse dourado, tá aqui as coisas, olha só, tem 2 kits, tem 4 kits até de pré-release, inclusive vamos fazer outra coisa aqui, olha só, kit de pré-release, por que a gente não tem kit de pré-release? Primeiro porque os nossos pré-release não são entregues kits de verdade, a gente abre só os Boosters e monta o deck, aqui já viria metade de um deck inicial, vamos assim dizer, com uma estratégia pré-bolada ali, pra você só adicionar coisas a essa estratégia melhorar um pouco mais, mas você não sai tão perdido com chance de abrir literalmente nada no pré-release, que é o que acontece com a gente, porém o código pra ganhar esse kit de pré-release no online, é uma boa pergunta, isso daí a Copag podia dar pra gente, o códigozinho, mandar junto com as cartas promos, aí a gente recebe uma carta promo quando jogar um pré-release, e o código pra ganhar no online, isso aí é uma boa pergunta pra tipo, perguntas que se deveria fazer pra Copag, você tem alguma dúvida? Vamos fazer esse vídeo um fórum, Calo? Coloca nos comentários perguntas que você quer, eu vou mandar um e-mail pra eles, perguntando se eles podem responder isso, provavelmente ninguém deles vai querer fazer uma entrevista, que eu acho que é mais arriscado pra eles, mas a gente pode mandar perguntas, eu formulo essas perguntas pra gente mandar pra Copag oficialmente as dúvidas que a gente tem sobre o jogo, que seja do Pokémon que seja online, que seja de organização de liga, pra você lojista que tem alguma dúvida, pra você que quer começar a comprar produtos diretamente da Copag, não sei cara, vamos ver aí qualquer negócio de zoneamento de ponto, entendeu? O que você tiver com dúvida e você achar que é assunto da Copag, vamos perguntar datas de lançamento de produtos, se eles vão colocar isso de alguma forma, coloca nos comentários, eu me comprometo com vocês que eu vou mandar um e-mail pra pessoa responsável, e ela respondendo isso eu faço um vídeo lendo as respostas dele, porque eu acho que muito dificilmente ele vai querer dar uma entrevista, mas a gente pode fazer esse vídeo. A primeira pergunta, na minha opinião, pode ser uma pergunta boba dessa, por que a gente não tem kit de pré-release? É porque tá passando meio despercebido, não tá fazendo diferença pra ninguém? Bom, pra gente faz, sabe? Se não tá fazendo diferença pra ninguém, peça pra eles, quando mandar as cartas promos, mandarem os códigos pra nós do Pokémon que seja online também, que a nossa comunidade brasileira, a gente curte muito o Pokémon que seja online, não curte? Pô, que isso, velho, é o tanto de gente que assiste esse canal aqui, sabe? A gente vive brincando disso daqui. Vamos começar abrindo os quatro kits aqui de pré-release, e eu abri um Raikou. Que beleza, cara, mas fica bonito aqui, hein, cara? Na hora que abre a arte, olha aí, velho, na carta mesmo. Mas aqui ficou bonita, assim, a arte do Raikou. Cara, e aí no kit do pré-release, tá vendo? O kit do Raikou vem com isso daqui, ó. Três Jigglypuffs, dois Wigglytuffs, já viriu uma onda do Anfaros, que é quem manda pra Lost Zone, quem ajudaria o Raikou a jogar, entendeu? Não fica tão em branco assim. Você tem cartas que são de outras coleções, como Teiten Lisa, né, tipo Bola do Tempo, Bola do Ninho. A única forma de você ter essas cartas no pré-release é com esses kits. Ainda vi uma aula do Professor Elmen, cara, isso aqui em pré-release era gigante, hein? Bom, bem na hora esse primeiro kit. Vamos abrir o próximo? Vamos ver se eu tiro um Giratina. Ah, é um Giratina aí pra nós. Olha só, ele vira aí com o kit do Naganadel, com o Zato e outro Anfaros também. Os dois aí com Anfaros. Imitador ali, Raul, Execucionistas, todos com a aula do Professor Elmen, hein? Vamos pro próximo, vai. Giratina de novo, abre dois Giratina, Tapulele. Caramba, da Tapulele parece ser meio que piorzinho, hein? Olha só, ele não vem em aula do Professor Elmen. Nossa, da Tapulele, além da Tapulele ser a pior carta que você pode pegar dessas quatro, eu acho ela e o Suicune, o deck dela é bem pior, hein? Tomara que eu não abra o do Suicune pra gente ver todos. Tomara que eu abra mais um do Giratina, vai, pra finalizar. Não, foi Raikou, cara. Olha os bichos psicos ali. E foi uma variação agora do Raikou, né? Também. Olha aí, tá vendo que agora já veio diferente? Eles vêm ali meio sortidos. Bom, então vamos ao que interessa, vai. Não é assim que funciona, eu acho. Carrossel, cadê os nossos boosters de trovões perdidos? Vamos rasgar aqui, vamos lá. O meu loot anterior, eu tenho aqui anotado, tá na minha mão. Eu tirei uma carta dourada, duas Fuartes, sete pokémons de X, sendo quatro regulares e três Fuartes, e cinco cartas Estreloprisma. E das holográficas top da coleção, Jump Pluff, Naga Nadel e Giratina, eu tirei só uma Giratina. Vamos ver aqui agora em dois boosters o que a gente tira. Vamos lá. Septile, GX Fuartes. Vamos lá, já começou desumilde, mas vamos que vamos. Um booster. Vamos ver o que a gente abre em duas booster boxes por moedas, hein? Vamos ver se dá pra fazer um bom estrago. Victine, foi um booster ok. Agora, vamos contar essa outra rara, né? Então já vamos correr logo disso daqui. Vamos lá. Sobrou duas. Ai, ai, ai. Um de Alga, que é holográfico, e um Entei do deck inicial. Aquele começo foi assustador, e agora a gente já tá meio que equilibrando um pouco. Electri-Vile. Eu não tinha visto essa carta abrir ainda nessa coleção. Cara, é muito difícil abrir todas as cartas dessa coleção. Principalmente as douradinhas ali e tudo mais. Cara, Espion já deu uma desenfreada aqui. Eu vou abrir todos em sequência, tá? Se você tinha aquela superdição tipo a minha, que é bem boba. Opa! Opa! Dois Fuarts, hein? E dois tops, né? Foi bem melhor do que os... Mas isso é loteria. Mas os dois GXs que eu tirei aqui são bem mais jogáveis do que os GXs que eu tirei nas cartas BR. Um Toxapex, raro. Shussan, como faz pra ganhar esses boosts, esse estante de moeda? Cara, joga, 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 joga e deixa parado. Essa conta mesmo é uma conta que eu não uso as moedas pra nada. Eu não preciso, porque ela acaba que tem todas as cartas do jogo. Então eu não preciso. Pode ver que não tem nada aí ganhando como novo, porque já tem todas. Megânion, holográfica, bonitona aí. Aqui meio que dá aquela burlada ali do doce raro, né? Pra Pokémon de grama. E Electri-Vile. É agora duas ultras aí. Foram duas GX Full Arts. Vamos ver como é que continua aqui. Temos um No. Um No, eu não tirei nem um No. Nas minhas três boxes, eu não tirei nem um No. Mas é um processo de loteria. Só curiosidade, informação isso daí. Abrimos ali um Moltres holográfico. E ele não é holográfico o Moltres, não. Ele é só bonito. Vamos que vamos. Cofagrigus e o No, ok. Até agora um No, falta um No ainda, né? Ainda não abrimos o da Hand, eu acho. Vamos lá. Reverse Olo foi um. Celebi Estrela Prisma, que vale, tá? Tá valendo. E um Faros holográfico. Celebi Estrela Prisma. Vamos lá, vamos que vamos. Na outra, a gente tirou meio que 16 em cinco boxes, tá? Em três boxes. Então, deu uma média de 5,3333 por box. Aqui a gente tem que tirar 12 cartas. 11 seria praticamente um empate técnico. 12 ficaria superior. O Raid. Isso da gente falando em boosters com 10 cartas. O que é uma extrema vantagem pra nós com o código brasileiro. Se a gente estiver tirando quase as mesmas coisas. Tiramos aqui uma Floresta da Vida. É uma Estrela Prisma. Então, quatro Ultras. Acaba que faz parte do Raid da box, né? Acho que finalmente as pessoas aceitaram que Estrela Prisma é um loot de ultra rara das box, né? Antes o pessoal pensava que não, que não era. Só uma carta holográfica. Mas é, cara. Infelizmente pesa, viu? Quando sai Estrela Prisma poderia ter saído uma Fuarte, poderia ter saído uma GX. Ela faz parte ali. Tiramos o Fábrica de Calor. Terceira aí. Já fomos pra cinco Ultras raras, hein? Apesar de que foram três Estrela Prisma. Mas a Estrela Prisma é a que mais sai mesmo. Depois viriam os GX Regulares e tudo mais. Scissor Holográfico. Estamos terminando aí a primeira box. Até agora, cinco Ultras. Terminando não, né? Tem carta ainda. Opa! Contra-ataque de alcance. Uma dourada. Eu tô achando que esse... Esse loot... Eu não sei se vai ser porque são dez cartas, né? O Booster americano. Ou se é porque é os Boosters de Moeda. Mas tá com cara aqui que esse negócio vai ser bom, hein? Tamo caminhando aqui pra um trem bom. Vamos lá. E Ribbon B? Okzinha. Vamos lá. Abrimos e abrimos. Mais um Fábrica de Calor. É repetido. É mais conta, né? Quatro Estrela Prisma. Sete Ultras nessa... Booster Box é simulada aqui nosso do online. Em moedas. Mais um Estrela Prisma. Conta também. Paciência. É um Celebi? É? Repetido? É? Estrela Prisma repetida é inútil? É. Por causa da regra básica dela. Que só pode ter uma carta com o mesmo nome no deck. Então, na sua coleção, não tem necessidade. Zernes Estrela Prisma. Conta. Já foram seis. Já empatou as seis das três... Das três Box só aqui. Também já tinha empatado as douradas. De três Box só na primeira Box. Ok. Um BR. Duas raras nesse Booster. Apesar de serem duas raras meio ok, né? E tudo mais. Pessoal, pra gente continuar produzindo esse conteúdo, velho, de Pokémon do Seja Online. Vocês estão vendo que eu tô um Fire, né, velho? Em Trovoes Perdidos. Mano, dê uma força pro canal, cara. Depois, quando você tiver um tempinho, clica no link aqui da descrição desse vídeo pra ir direto pro Padrim. Se você puder ajudar a gente, tem planos de R$9,90, R$19,90 e R$29,90. Com o plano de R$9,90, você já concorre a sorteios de vários itens legais. Por exemplo, é uma Booster Box da coleção atual. Sempre vai ser enviada pra um dos Padrinhos. Então, já é um item que vale R$189,90. Eu também tô sorteando coaching nesse momento com o Gustavo Oada. Duas horas de coaching dele. Ele também não é algo muito barato, entendeu? Então, você pode tá ganhando esse coaching. E tem sempre um brinde especial. O brinde do mês passado foi uma pelúcia exclusiva, de 20 anos. O brinde desse mês ainda vai ser anunciado, muito em breve. Mas o do mês passado vai ser sempre um brinde bem legal, esse brinde especial, sabe, do mês. E ele foi... a gente morreu? Não, falta mais um Booster. Então, tipo, todo mês vai ter. E mês passado ainda consegui dar um brinde extra. Que foi uma segunda Booster Box da Sua e Lua 3. Achamos um Naganadel Reverse aqui, um Beautyfly. Mas meio que... Deu uma parada aqui na box, né? Abrimos 9 Ultras, 6 Estrelas Prismas. E é isso aí, morreu por aí mesmo. Vamos pra segunda box agora. Se a gente continuar aí abrindo 9 coisas, a gente vai disparar, né? Vai passar até mesmo do outro loot. A gente abre 2 Persons de Alola em sequência. E a diferença desse R$19,90, Tio Sam? Cara, com R$9,90, eu acho que não pesa no bolso de ninguém. Mas eu respeito a sua decisão, sabe? Tipo, eu espero muito que não faça falta pra ninguém, cara. Que assista o canal, que já tem um certo consentimento. E acha que esse canal faz parte da sua vida. Tipo, se você assiste, sei lá, 5 horas, 4 horas desse canal durante a sua semana. Eu acho que esse canal, de certa forma, faz parte da sua vida durante, sabe, o seu mês e tudo mais. Então, se você acha que é justo me ajudar a manter esse conteúdo ativo por R$9,90 por mês, é algo muito louco. A gente abre um liquidificador perdido dourado, que é uma carta muito foda. Então, vamos aqui, vamos. Das douradas, na minha opinião, a gente tirou as duas melhores. Tiramos as duas melhores, a gente só não abriu. O Professor é um Fuarte, mas aí é Fuarte. Então, cara, se não for pesar muito, dá uma olhada aqui. O primeiro link da descrição vai te explicar inteiramente o plano do padrinho. A diferença para o de R$19,90 é que você participa do sorteio e você ganha um convite para o grupo secreto do Facebook. Onde a gente discute produções de vídeo. Opa, talismã de feitiço. Tiramos os três melhores itens, agora sim. Os três melhores itens dourados da coleção aqui. Então, tipo, você vai fazer parte do grupo secreto do Facebook, onde a gente discute, tipo, vai estar sempre falando alguma coisa do jogo em si, mais um Estrela Prisma. E vai estar discutindo novos decktests, quem sabe até fechar algumas gameplays com quem é padrinho do canal e tudo mais. O plano de R$29,90 é para você que quer me ajudar um pouco mais. Você ganha todas as outras recompensas e você vai ganhar o agradecimento meu em redes sociais. Está diretamente para a sua conta do Twitter, da sua conta do Instagram. Todo mundo vai saber que você é um parceiro do canal. Na NT, eu já ouro regular. Olha aí, é o primeiro regular que a gente tira GX, mas que regular, hein? E aí, tipo, eu também vou gravar um vídeo para você, tá? Um vídeo curto, pessoal, vai ser exclusivo para você. Você vai poder escolher o nome, alguém para dedicar esse vídeo. Pode ser para você, pode ser para algum amigo, pode ser para sua namorada, pode ser para seu namorado. Não importa. Eu vou fazer esse vídeo e aí você vai poder dar para essa pessoa, guardar de recordação. É meio que uma forma que eu tenho de te agradecer por você estar ajudando o canal nessa quantia um pouco a mais. Novos planos podem ser que sejam criados, mas até o momento são esses três. Eu acredito que eles são bastante suficientes e a gente consegue trabalhar muito bem com o canal quanto a isso. Eu estou muito em busca de pagar a quantia básica do canal, que são as contas. Que é basicamente o aluguel do lugar onde fica o canal. Contas de internet e um pouco do valor que eu tenho que passar para o meu editor. Então, isso é para o canal realmente se manter, galera. Não é piada, não é nada, não é para eu, tipo, ter um equipamento melhor. Não, isso é para o canal se manter hoje do jeito que ele está. A partir que a gente conseguir passar dessa meta, aí a gente consegue pensar em algumas melhorias de programação e de equipamentos. Inclusive, a meta de 2000, se a gente conseguir fechar nela, a gente vai conseguir mais uma Estrela Prisma. A gente vai conseguir algumas coisas essas aí, começar a trabalhar. Igual a meta de 2000, já alega ali, tipo, sabe, gameplays muito, muito rápidas. Vídeos praticamente todos os dias, sabe? Então, é algo bem interessante. Olha só, mais uma Estrela Prisma. Cara, Estrela Prisma sai demais. A gente já tem aqui nove Estrela Prismas. Três douradas, nenhuma Fuarte. E dos holográficos especiais lá, Jampluff, Naganadel, nenhum, né? Absolutamente zero. Giratina zero, Naganadel zero, Jampluff zero. Esses bichos nem saem nesse booster. A gente acha que sai, mas nem sai. O amigo seu que tirou, ele colocou ali, fez uma mágica. Foi mágica isso aí que ele fez. Na hora que ele abriu o booster assim, ele alegou que saiu um Jampluff, mas nem saiu. Eu vi um pré-release com 19 pessoas, cara. Ninguém tirou Jampluff, ninguém. Tiranitar regular. Mais uma Ultra aqui. Eu já perdi a conta aqui, mas depois eu faço. Eu tô anotando aqui. Mas o Hate já foi bom. Foi bem positivo aqui dos boosters de moeda. Continua, né? Olha aí o Fábio. Vamos lá. Nem um Rainbow, hein, cara? Eu tirei aqui nesses boosters online. Opa, duplo! Duplo a gente gosta, hein? Uma Fuarte e uma Estrela Prisma no mesmo booster. Podia ser um Dito e um Nine-N-Tel Jalola, por exemplo. Pensa que booster louco. Ia ser um baita print já. Samina. Não tínhamos ainda, né? Aberto nesse unboxing aqui, não. A gente praticamente tirou todos. Falta só o Dito mesmo, de Estrela Prisma. Eu acho que a gente tirou todos Estrela Prisma da coleção nessas duas boxes. Tiramos mais um Estrela Prisma. Doze até o momento. Bom, doze de Estrela Prisma a gente igualou. O resto foi lucro. Então sim, a minha resposta final é, cara... Claramente o ratio desses boosters de moeda parece ser um pouco melhor mesmo. Não é só porque o booster é o de 10 cartas, não. O de 11, né? Vocês estão vendo o 11 aí. Vocês vão ficar me corrigindo. Ué, tio Sam, mas eu tô vendo você abrindo 11 sempre. É porque vem a energia aqui garantido, né? Essa décima primeira carta é a energia sempre. Sempre aqui, ó. Um round 1. Vamos lá para os 10 últimos. Até agora a gente tem... 24 cartas aqui. A minha conta burra que eu fiz rápido. Dolphin, cara! Abriu um Dolphin ali, vocês viram? Eu não tinha aberto um Dolphin ainda. Cara, é muita carta essa coleção. 214 cartas diferentes. Meu Deus. Há um Doom. Vamos lá. Estamos finalizando. Claramente melhor, né, galera? Claramente melhor. Grambu. Primeiro Grambu que a gente abre. Rara, comum. Sem holográfico, nem nada. E estamos finalizando esse unboxing com 0 Jampluff. 0 Naganadel. 0 Giratina. Eu acho que na Naganadel a gente tirou 1. Tiramos o Naganadel, galera? Eu acho que o Naganadel foi no kit de pré-release, né? Eu estou confundindo a minha mente aqui. Me corrijam depois aí. Não se esqueçam de ir formulando. Se você ainda não fez o seu comentário aí, cara. Já no finalzinho do vídeo. Antes que ele acabe e você se esqueça. Que pergunta que você gostaria de fazer para a Copag? Coloca aí que eu vou tentar fazer um compilado aí das 10, 15 melhores perguntas. Fazer para eles. E depois fazer um vídeo ali. Terminar em um vídeo para nós. Mais um GX Full Art. Eu não abri. Eu vou terminar isso daqui. Sem abrir Jampluff. Sem abrir Naganadel. Eu abri um Giratina holográfico nos boosters brasileiros. Mas os outros eu não abri nenhum. E eu não abri nenhum Pokémon GX Rainbow. Tá? Em todos os boosters meus aqui. Eu não abri nenhum GX Rainbow. Nenhum, nenhum, nenhum. Pode ser que seja agora. Não foi. Pode ser que seja agora. No último. Acho improvável. Ficou 2. Segurou um Typhlosion e um Archon. Ok. Finalizar. Consiga mais não. Bom. A gente termina o nosso loot aqui. Enquanto em 3 boosters. Enquanto 3 booster box em códigos BR. 108 boosters. Eu abri uma carta dourada. Em 72 boosters comprados com moeda. Eu abri 3 cartas douradas. Enquanto em 108 boosters de códigos da Copag BR. 3 booster box. Eu abri 2 fuarts. Aqui em 72 boosters. Eu abri 1 fuart. Enquanto nos 108 boosters BR. Eu abri 4 GX regular e 3 fuarts. Aqui eu abri 3 GX regular e 4 fuarts em 72. De moeda. Enquanto lá eu abri 6 Estrela Prisma. Aqui eu abri 12 Estrela Prisma. Em 72 boosters de moeda. Enquanto lá eu não abri nenhum Jampluff. Aqui também eu não abri Jampluff. Até porque essa carta nem sai nessa coleção. A gente já conversou sobre isso nesse vídeo. Enquanto lá eu não abri nenhum Naganadeo. Aqui também eu não abri nenhum Naganadeo. A gente já sabe. Se a gente quiser um Naganadeo. A gente tem que comprar o deck do Recall. Né? E o Giratina lá eu abri 1 Reverse. Holográfico nenhum. Aqui também eu não abri nenhum holográfico. Na soma aí dos negócios. Nenhum Rainbow pra nenhum dos dois lados. 0, 0. E a soma total aqui é 3 mais 1. 4. A gente vale mais 4. 8. A gente tem 12. 23 ultra raras. 20 fucking 3 ultra raras. Em 72 boosters de moedas. Gastando aí 14.400 moedas. Cara. É muito ultra rara. Dá uma ajudinha mesmo. Viu? Se você farmar durante toda a temporada. Você consegue uma boa parte do que você precisa. Pra depois iniciar os seus primeiros decks. Então pra você que joga direitinho. Diariamente. Todos os dias. Faz sempre o plano de recompensa. Tá sempre jogando torneios. Igual aqui. Essa conta não joga torneios. Eu já tenho 834 tickets de torneio. Vai acumulando. Isso daqui. Por mais que você fique em último no torneio. Ganha moeda. Então vai ganhando moeda. Ganhando moeda. Ganhando moeda. Dá pra você sair muito bem. Esse é o caminho pra quem não quer gastar dinheiro no Pokémon do Seja Online. Sem dúvida alguma. Esse daqui é o caminho. Cara. Achei bem roubadinho aqui os loots de moeda. Pessoal. Não se esqueçam. O link pro padrinho tá aqui. Se você se sensibilizar. Quiser continuar ajudando esse canal. Espero que você tenha tido aqui um teste real. Pode ser que tenha sido sua sorte. Ou tenha sido abençoado. Mas eu acho que vocês já estão meio que acostumados aí. Abrir esses boosters de moeda. E sair loot bom. Não é mesmo? Eu acho que vocês já tentaram me falar. Isso várias vezes aqui. Eu só tive a oportunidade de fazer um teste. E fiz ele pra nós. Tá bom? Gente. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Brofish dos Brothers. Não esqueça de deixar a sua pergunta pra Copag. Aí também. Beleza? Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Uhul. Tchau. 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 Tchau.